Você está no SBT Interior, este é o Ligado no Esporte, que está de volta na sua televisão. E as meninas da Seleção Brasileira de Handball conseguiram um feito inédito para o nosso país. Você está sabendo já? Pois é, elas vão disputar pela primeira vez a final do Mundial da Categoria. Elas venceram as dinamarquesas na semifinal e estão bem pertinho aí do ouro. Vamos ver. Em Belgrado, a Seleção Brasileira entrou em quadra com uma única invicta da competição e é assim que chega a sua primeira final. Destaque para a atuação segura da goleira Babi, que não se intimidou diante da Seleção da Dinamarca, a sexta colocada no ranking mundial. O Brasil é apenas o 22º. As dinamarquesas abriram o marcador, depois o Brasil virou e nunca mais foi alcançado. Alexandre, a melhor jogadora do mundo, estufou a rede sete vezes e foi a artilheira do jogo. 27 a 21 foi o placar final. A decisão será contra a dona da casa, a Sérvia, que já foi derrotada pelo Brasil na competição. Curiosamente, as meninas brasileiras são dirigidas por um dinamarquês, Morten Saubach, desde 2009. Muito bem, eu não tenho dúvida nenhuma de que esse ouro vai vir para essas meninas aí. Agora, olha só, a dupla olímpica brasileira de nado sincronizado passou grande parte do ano divulgando a modalidade pelo país afora. Nayara Figueira e Lara Teixeira encerraram a temporada com uma apresentação de gala lá em São Paulo. Você vai ver agora. Um espetáculo de luzes, cores e até fogo. E olha, tudo dentro d'água. As estrelas? A dupla olímpica Lara Teixeira e Nayara Figueira, acompanhada das crianças das escolinhas de nado sincronizado do Paineiras. Todas eufóricas. Em 2013, sem grandes torneios internacionais, Lara e Nayara se dedicaram a divulgar a modalidade. Viajaram para fazer exibições em clubes e apresentaram o esporte para quem nunca tinha visto de perto. A gente podendo ir lá para fora para mostrar mais nosso trabalho. Então, foi um ano muito bom de muitas conquistas que a gente conquistou mais adeptos, a gente pode dizer assim. Nayara confessa. Preparar o espetáculo com as crianças foi tão divertido quanto apresentá-lo. Elas ficam vendo, já vem perguntar e pula em cima e vai. Cada uma quer fazer de um jeito. Confessar que foi uma bagunça. A apresentação é inspirada em eventos iguais que acontecem na Europa e nos Estados Unidos. Os principais clubes do mundo sempre encerram a temporada desta forma. São noites em que ninguém se preocupa com as notas dos jurados. As meninas adoram, porque não é competição. É uma coisa assim de prazer. Elas vão fazer o que elas mais gostam, o que elas fizeram o ano inteiro, para o público. Então, todo mundo bate palma. É só alegria. Falando em meninas de sucesso no esporte brasileiro, tem uma jovem de 16 anos, que é uma das principais apostas do vôlei aqui de Aracatuba. Olha só, ela participou de algumas seletivas lá em São Paulo e conseguiu vaga nas categorias de base de três grandes clubes do país. Três grandes clubes. Agora a pergunta é, qual deles será que ela vai escolher? Vamos ver. São tantas medalhas que elas praticamente não cabem nas mãos. E olha que a Camila tem apenas 16 anos. Mas tudo isso é resultado de uma carreira que começou lá atrás, na infância. A paixão pelo esporte acompanha a Camila desde os 10 anos. Ela já disputou provas em diversas modalidades, mas foi no vôlei que a atleta se encontrou. O vôlei é mais família, né? Eu sempre tive todo o apoio no vôlei, mesmo com meus amigos e, sei lá, o pessoal me acolheu bastante quando eu precisei. Em todas as áreas eles me acolheram, então eu me dediquei mais a ele por isso. Este ano, Camila participou dos Jogos Regionais de Penápolis, vestindo o uniforme da equipe de Birigui. Mas o destino da atleta não vai ser continuar no time, nem disputar competições aqui na região. Camila fez alguns testes em clubes tradicionais da capital e conseguiu passar em três. Pinheiros, São Bernardo e São Paulo já ofereceram a ela uma vaga nas categorias de base. Agora chegar lá, eu estou esperando o pessoal mesmo vir para a gente conversar. Minha mãe vai comigo até lá para a gente ver certinho como vai ficar. O apoio da família é o que motiva a jovem atleta a buscar novos caminhos para chegar a um time profissional de vôlei. A avó, dona Judite, que viu Camila crescer, não esconde o orgulho que sente da neta. É o orgulho da casa, da família, né? Todo mundo está muito orgulhoso, muito contente por o que ela está proporcionando para a gente. Ela está mostrando que não foi em vão o que a gente fez, né? Hoje, se eu estou conseguindo o que eu estou conseguindo agora, foi mais porque eles me ajudaram. Se eu cresci, se eu estou onde eu estou, foi porque eles me ajudaram mesmo, porque eu não cresci sozinha. Pois é, e todo mundo está com orgulho de você. Agora acabou o nosso tempo, eu só tenho um abraço para mandar, que é para a Giovana, que está ligada no esporte nesse momento, tá ok? Vou voltar às 7h20 da noite, o Ligado no Esporte continua na internet. Bota para a gente rapidinho, www.facebook.com.br, ligado em esporte. Corre lá, curte a nossa página, deixe o seu comentário, que você vai aparecer aqui, aqui no SBT Interior. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana, tchau! Tchau! Tchau!